A Criarte é uma IPSS que começou a funcionar em 1996, tem uma série de valências na área social e o desporto começou na Criarte como meio de inserção social. Portanto, é a grande componente do desporto da Criarte, funciona como meio de inserção social e de formação humana. Portanto, é esses os princípios fundamentais do desporto na Criarte. Temos atividades, temos o futebol, o futsal, temos a canoagem, temos o hóquei, temos o futebol de rua como atividades principais. No futebol de rua, com grandes resultados a nível nacional, já fomos por três vezes vice-campeões nacionais. O hóquei, para dar continuidade a uma modalidade que, de alguma forma, ia terminar no Conselho do Seixal. Este ano, pela primeira vez, temos uma equipa de séniores. E, pronto, é com alguma pena que este período de Covid nos deixa afastados, de alguma forma, da efetivação da Seixalida, que é algo que eu, pessoalmente, já acompanho desde a primeira edição e que é algo com um grande poder desportivo a nível do Conselho do Seixal e a nível nacional. É uma imagem de marca do nosso Conselho. Não queria deixar de dizer aquilo que é o lema deste ano, o lema Covid-19, que é Seixalida em segurança, construir o futuro.